Eu tenho tido a oportunidade de vir várias vezes aqui a Pernambuco e ainda recentemente, como dizia o governador Paulo Câmara, nós viemos acionar uma das bombas para uma das obras mais preciosas para o Nordeste brasileiro, que é a transposição. E interessante quando o Mendonça diz assim, nós liberamos 4 bilhões e 500 bilhões, mais ou menos, 4 bilhões e 500 bilhões de reais que estavam presos, contingenciados, exatamente em nome da educação. Quando nós preparamos o orçamento do ano que vem para a educação, nós aumentamos em 10 bilhões de cruzeiros em relação ao 2016. Eu não tenho a capacidade que tem o ministro Mendonça Filho, ele é tão dedicado à educação brasileira, que ele veio aqui e faz um relato circunstanciado de tudo o que está acontecendo no Ministério. Mas de vez em quando você se esquece de alguma coisa, viu, Mendonça? O Mendonça se esqueceu de um gesto extraordinário que ele teve, que diz respeito à educação superior, que foi a abertura de 75 mil vagas para o FIES neste ano. Ainda bem que ele... Você precisa me trazer mais aqui em Serra Talhada, viu, Mendonça? Porque aqui a alegria é fantástica. Mas olha aqui, vocês sabem que é interessante, governador. Pernambuco tem sido palco, volto a dizer, de grandes gestos da nacionalidade. Aliás, o Bruno Araújo, que é pernambucano, lançou um programa chamado Cartão Reforma, que é uma permissão para que aqueles que ganham até 1.800 reais possam ir à Caixa Econômica, sacarem 5 mil reais a fundo perdido, quer dizer, não precisa pagar, para fazer pequena reforma na sua casa, uma pintura, quem sabe um banheiro, um quarto, alguma coisa dessa natureza. O que me disse o Bruno Araújo? Olha, você, presidente, vai entregar o primeiro cartão reforma, sabe onde? Em Caruaru, em Pernambuco, daqui a uns dias. É um prazer ter esses jovens ministros, capazes de produzir tantas coisas extraordinárias. Como aproveito para cumprimentar também, Luciano, a você e a sua família, pela doação do terreno para as instalações deste Instituto Federal. Veja que se não fosse a doação feita pelo município, nós outros não estaríamos aqui inaugurando este belíssimo prédio, senhora reitora, que a senhora fez questão de me apresentar. Então, nós temos tido esta satisfação de verificar que nós estamos com os olhos postos no presente, abrindo este Instituto, inaugurando, reinaugurando este Instituto, mas com os olhos postos no futuro, porque aqui ficou evidenciado que sem educação, repetindo aqui, não há solução. De modo que nós estamos aqui hoje no presente, mas pensando precisamente no futuro. E eu quero aqui dizer, antes de encerrar, essas brevíssimas palavras e dizer até, viu, Mendonça, caríssimos ministros, prefeito, governador, esses atos nos motivam enormemente. Nós, que somos governantes, vocês prefeitos, vereadores, deputados estaduais, secretários, sabem que o que nos anima, o que nos torna animados, e animado é uma palavra que vem de ânima, que vem de alma, quer dizer, o que mexe com a nossa alma, o que nos mobiliza na vida pública, é exatamente o entusiasmo em face de algumas realizações. E esta realização integrada da União, Estados e Municípios, é que gera esta animação em nós todos. Eu volto à Brasília com a alma incendiada para dizer, vale a pena estar na vida pública quando eu vejo obras e pessoas como aquelas que estão aqui hoje nos aplaudindo. E, aliás, para encerrar, eu quero fazer um registro. Disseram-me que uma aluna do primeiro ano do ensino médio integrado do campus de Serra Talhada, é a Maria Larissa de Melo, estão certos? Levou medalha de bronze na Olimpíada Pernambucana de Física. Portanto, parabéns a ela, ao mestre Daniel Souza, que é professor de Física, e a toda instituição. Todos vocês estão trilhando o bom caminho, porque é o caminho da educação e é o caminho do futuro. Meus parabéns a vocês. Agradeço a vocês.